Vendo na balsa aqui. Oi, Marquinhos. Oi, Mari. Oi. Oi, Tiso. Mãe tá filmando. A gente vê no balsa. Oi, Aline. A gente pega a mão. A gente tem de balsa pro outro lado aí, né? Tá? Vai. Vai. Tá agitado. Tá agitado? Tá agitado. Ó. Ó. Opa. 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 Tá uma onda violenta aí. Pode afundar, Titanic. Cic. Mano. Ó. Tá agitado, né? Tá agitado, né? O que é isso? Ah, o WhatsApp, o WhatsApp. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp. O WhatsApp, o WhatsApp.